E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, e hoje é a mapinha de XP pra concluir duas tarefas que estão liberadas pra você ganhar recompensas grátis, tá? E se esse vídeo te ajudar, que Deus abençoe se você puder fazer isso por mim, é apoiar na loja de itens, tá moçada? Se 10% que ver o vídeo põe a minha tag CoyoteSP aqui, você vai estar ajudando muito o canal. Sempre eu trago mapinha de XP pra vocês e agora eu vou trazer mais ainda, porque eu sei que vocês têm tarefas pra resolver. E esse mapinha vai ajudar vocês a ganhar experiência, ele fica criador pra você conseguir o Cybertruck, fazer as tarefas verão na estrada, que são nove estágios, vai ajudar você a completar esse estágio. Também o estágio de descobrir aqui do código do pirata, tá? Que libera todo, cada dois dias, né? Vai liberando, então vai conseguir completar. Então você vai ver que eu consigo completar este e também aqui do Cybertruck, já fiz um pouquinho de XP e esse mapinha vai ajudar eu a completar o resto. O código dos mapas que eu trago pra vocês aqui no canal está sempre aí na descrição, eu falo pra vocês ativar o sininho, porque é código, tá? É mapinha de código e ele atualiza rápido, então você tem que fazer assim que eu postar, beleza? Então, se tiver poupanho privado pra você entrar sozinho. Então, acabamos de entrar no mapa, esse mapinha que a gente vai ganhar XP, primeiramente vamos sair aqui de frente, tá? Aqui nesse local e vamos pular aqui, ó, nessa partinha, beleza? Onde que eu marquei pra vocês, já estamos ganhando um pouquinho de XP aqui, neste cantinho você vai fazer um gesto, qualquer gesto que você fazer, você faz pra frente e pra trás, tá? Você andando, você vai vir pra cá, pra esse local que a gente aguarda aqui os 900, como fala, eu falo tudo errado, os 900 segundos aqui, que é equivalente a 15 minutos. Vamos catar essa rifa de precisão pra gente utilizar, então você cata ele aí, tá? E agora eu vou aguardar aqui, assim que dá o tempo eu retorno e mostro pra vocês o resto do mapa. Então, voltei, já zerou, vamos pôr o código, tá? O código você vai começar daqui pra lá, então vamos pôr o código, é 458, me perdoa, tá? 458, você vai ter que pôr o código aqui pra você, é... Será que não foi aqui? Mais um, então 4, então 5, tá? Por favor, moçada, mais uma vez, apoie a gente na loja de itens, isso ajuda muito o canal, eu preciso muito de ajuda de vocês, tá? Então, 4, 5 e 8, beleza? Então, esse é o código. Caso você pôr o código que não dê certo, me perdoa, tá? Que o mapinha foi atualizado, então assim que você ler o vídeo, você já faz, por isso que eu falo, ativa o sininho pra você fazer esses mapinhas de XP, porque eles atualizam bem rápido, beleza? Então, 4.000, né? 4.000 de novo, né? 458, você vai clicar aqui em Start, tá? Deixa eu ver aqui, aqui, ó, primeiro aqui, confirma. Depois você vai vir aqui, ó, nessa parte de baixo e clicar nesse botão aqui de XP, AFK. Assim que você fazer isso, você vai andar até esse primeiro quadradinho e vai virar para cá, tá? Onde tá esses outros dois quadradinhos e aqui você vai fazer um gesto, qualquer gesto que você fazer, tá? Já vai dar certo pra gente ir para o mapinha. Vamos voltar para cá e aqui você vai encontrar essa opção de interagir. Você interagiu e veio para essa região. Vamos catar uma mochila, né, para a gente utilizar ela aqui. Você vai catar essa mochila, vamos subir aqui na montanha, aqui nessa montanha aqui. Para a gente poder fazer um mapinha de XP. Lembrando que eu já gravei vídeo aí de XP hoje para vocês, então não sei se eu vou ganhar a mesma quantidade que vocês, talvez vocês vão ganhar mais. Aqui temos esses, aqui, ó, esses bichinhos aqui, esses personagens. Tem um aqui, deixa eu ver se tem mais outro para cá. Acho que tem dois, se eu não estou enganado. Deixa eu encontrar o próximo aqui para vocês. Aqui, ó, então tem um de cada lado. Você vai ter que matar eles, vamos matar isso daqui. Você eliminando, você já vai começar a ganhar XP. Pode ver que já está subindo o nosso XP. Já ganhamos 20 e poucos mil de XP. Ganhamos mais um pouco. Cada eliminação aí você vai catar um de 30, ó. Então, bem top esse mapinha. Já estamos com quase 40, 50 mil de XP. Agora vamos matar o outro. Aí é só você eliminar o outro que você já vai acelerando o seu XP. Então, só com esses dois aí já catamos mais de 50, 60, 70 mil de XP. Dependendo do que você fez aí, você vai catar mais que eu. Assim que você fazer isso, eliminar os dois, tá? Deixa eu ver se não tem mais nenhum. Acho que é só os dois mesmo que eu vi. Deixa eu ver aqui na parte de trás. Então, é só os dois. Você vai vir e fazer outras coisas para a gente ganhar mais XP. A gente vai ativar uns botõezinhos nessas caixas. São três jogos de caixa. Então, vamos para lá. A primeira é essa daqui. Então, o mapinha da Show de Bota. Se você puder deixar o like, vamos deixar o like para ajudar a recomendar. Deixando aí 100 likes até a parte da tarde eu trago outro mapa para vocês hoje. Então, se você quiser outro mapa para vocês conseguirem fazer as tarefas, deixa o like e eu vou trazer para vocês. Aqui tem outro botão. Então, já estamos aí com 60 mil. Você viu que carregou 20 e poucos mil. Então, já estamos aí com uns 90 mil de XP até o momento. Até mais. E aqui. Beleza? Eu vou mostrar para vocês as tarefas. Eu acho que não está contando ainda. Porque ela não conta. Mas, assim que eu sair, você vai ver que eu vou sair depois para vocês. Você vai ver que vai contar a tarefa. Então, não fique preocupado se não está contando a tarefa para vocês. Aí, se você olhar, não está contando a tarefa. Se você fazer isso, você vai vir para cá. Vamos entrar nessa porta. E aqui nessa caixa tem essa opção de interagir. Você vai interagir com ela. E aqui tem essas moedinhas de XP. Você vai começar deste lado para lá. Na mesma sequência que eu. Só você interagir com todas. Que vai ajudar aí a complementar o seu XP. Vamos aqui. Cadê a opção que sumiu? Aqui mais uma. E aqui outra. Beleza? E aí, a gente vai vir para cá. Aí, se você quiser deixar aqui uns 3 a 5 minutos. Eu mando vocês aguardar. Pode ver que está dando uma subida de 800 a 500 por segundo de XP. Você aguarda que você vai ganhar uma quantia aí. Boa. Se você ver que está dando um pouco de XP. Você sai e faz de novo. Então, isso aqui é o mapinha de hoje. Um mapinha de show de bola. Eu vou retornar agora para o Ló. Pode ver aí que está dando bastante XP. Então, fica aqui por menos uns 4 a 5 minutos. Eu te garanto. Você vai catar uns 100 a 150 mil XP com esse Ló. Aí, é só você fazer ele umas 3, 4 vezes. E você já vai subir vários estágios. E tem um limite de XP diário no criativo. Então, não é que você não vai ganhar mais de 500 mil XP. Se eu não estou enganado. Agora, eu vou sair aqui. Vou mostrar para vocês o que contou as tarefas. E retornar. Subimos de nível. Pode ver que contou as tarefas. Ganhamos XP. Além de a gente ganhar aqui o Ouro Maldiçoado. A gente completou estágio. Você completando todos os estágios que vai sair. Você ganha Ouro Maldiçoado também na Ilha dos Criativos. E catamos o primeiro item aqui do Cybertruck. Que é esse item aqui. Concluindo as tarefas adicionais. Então, já catamos o item. Então, esse mapinha já vai ajudar você a fazer. Aí, você faz 3 ou 4 vezes de XP. Que você vai conseguir mais estágio. É que eu estou gravando para vocês. Eu vou entrar aqui nas tarefas. Para mostrar para vocês o que contou. Já estamos quase no segundo estágio. Vamos ver quantos XP. A próxima estágio aqui do Cybertruck. Que vai liberar daqui 1 hora. 1 hora não. Daqui 1 dia. Então, todo dia que vai liberar. Não dá para você fazer tudo de uma vez. Eu pensei que dava para fazer tudo de uma vez. Então, aqui a tarefa do Cybertruck. É todo dia. Vai liberar às 10 horas da manhã. Você vai poder fazer aí o mapa criativo. E ganhar um item grátis. Beleza? Já conseguimos um aqui. Além de a gente fazer os estágios. Já estamos aqui no estágio do código 3. E tem o... Se eu não estou enganado. Amanhã... Depois da manhã sai o código 4. Então, esse é o mapinha de hoje. Tomás, se você tenha gostado. Mais uma vez, deixa o like. Se puder, me apoia na loja de itens. Um forte abraço. E fica com Deus. E fica com Deus.